Nas últimas horas uma notícia de câncer chocou o mundo todo. De acordo com o portal UOL, um relatório de inteligência dos Estados Unidos diz que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, passou por tratamento contra um câncer avançado em abril. A informação foi divulgada pela revista Newsveik, que cita o relato de três autoridades de alto escalão do governo norte-americano. O consenso da inteligência dos Estados Unidos era de que Putin estava doente, e provavelmente morrendo, relatou a revista Newsveik. Nesta semana, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lovrov, negou que o presidente russo Putin esteja com uma condição de saúde debilitada. As fontes também dizem que Putin sofreu uma tentativa de assassinato em março. Os três funcionários que cederam entrevista sob a condição de anonimato, alertam que o isolamento do líder russo dificulta a avaliação do status de saúde de Putin. A próxima aparição de Putin foi em 9 de maio, quando a Rússia comemorou o dia da vitória. O líder russo estava visivelmente inchado e com a postura caída, indicando exaustão física. A inteligência norte-americana concordou que o estado de saúde de Putin era mais grave do que se pensava.